Bom pessoal, vamos dar início ao ciclo de seminários, o primeiro seminário do ano com a professora Kátia, ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná no campus de Cornélio Procopio, ela fez doutorado e pós-doutorado no ICMC, Instituto de Ciências e Matemáticas Computacionais da USP em São Carlos, o mestrado dela também foi em Ciências de Computação na Universidade Federal de São Carlos, ela já foi professora na Universidade Estadual de Londrina, Universidade Oeste Paulista, Paulista, ou no Oeste, e também Universidade Estadual do Norte do Paraná. Como eu falei, hoje ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e ela é especialista em Ciências de Computação com ênfase em Engenharia de Software Experimental, sempre focando a parte de revisão sistemática e mapeamento sistemático. E Kátia, antes de tudo, agradeço você para colaborar com a gente dando um seminário e agradeço pela parceria que formamos junto com a Érica, com o pessoal do Paraná, para a gente poder submeter projetos e publicações. Microfone seu, por favor. Obrigada, Vijay, pelo convite, principalmente pela parceria de sempre aí dos artigos, das pesquisas. Boa tarde para todo mundo, o Vijay já fez minha apresentação. Eu vou conversar um pouquinho com vocês aí a respeito de estudos secundários, de maneira geral, principalmente revisão sistemática e mapeamento, né? E aí eu vou começar ali desde o que é, por que a gente deveria estar conduzindo, como fazer essa condução, até o encerramento desse ciclo aí, né? De atualização dessas evidências. Então, a apresentação, ela está baseada principalmente nessa bibliografia, eu vou deixar, eu coloquei aqui logo no início, porque aí as que não forem dessas fontes, aí eu sim, eu mencionei a referência, tá? E aí, só falando um pouquinho em questão de referência, eu tentei fazer, assim, uma apresentação bem ampla, mas eu tentei deixar bastante referências para quem quiser e tiver dúvida a respeito ali de um tópico específico, tá? Então, além, como o material acaba ficando aí para vocês, para vocês terem essa guia aí de referências mesmo para buscar. Bom, então vamos iniciar aqui, o que que vem a ser um estudo secundário, né? Quando a gente fala de estudos secundários, automaticamente remete à ideia de sumarizar estudo primário. Então, a gente tem dois termos aqui conceituais, né? Então, primeiro que é a questão do que é um estudo primário. Vamos pensar que o estudo primário, a tradução aqui, independentemente do método que eu tenho usado para chegar num achado científico, seja a condição de um estudo de caso, um serve, um experimento controlado, a gente acaba gerando um resultado científico e publicado, esse resultado é publicado em formato de artigo. Esses estudos que são publicados de maneiras individuais, a gente chama de estudos primários. Então, o conceito de primário, ele é, não é o primário, às vezes a gente pensa em primário, pensa assim, inferior, né? Ah, isso é primário, isso é inferior. Não, a tradução de primário é individual. Então, por exemplo, vamos imaginar em teste de software, que a gente queira fazer uma pesquisa em teste de software. Eu pesquisando num contexto específico, teste de software, de maneira isolada, eu estou conduzindo um estudo primário. Agora, esse estudo primário meu tem algumas limitações, principalmente em termos de generalizações. Então, por exemplo, eu não posso pegar um estudo que eu fiz e, por exemplo, fazer uma conclusão de que é a melhor técnica técnica de teste ou é a técnica mais usada. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho um dado contextualizado num contexto ali específico. Então, devido a essas limitações de responder esses tipos de perguntas, é que surgiram as necessidades dos estudos secundários. Então, daí veio o nome de secundário, porque eles vão fazer o quê? Sumarizar os estudos primários. E aí, através dessa síntese, através dessa sumarização, eu consigo responder questões de pesquisas que eu não consigo responder com os estudos primários, devido à falta de generalização desses trabalhos. Então, por isso que a definição de estudo secundário é eles vão sumarizar estudos primários. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Uma coletânea de artigos da literatura, dos estudos primários, que vão ser buscados ali nas fontes de busca, né? E aí, através de uma string, e aí a gente vai sumarizar isso e gerar as respostas dos trabalhos secundários. Então, é esse o conceito que a gente vai estar vendo aqui de estudo secundário. Então, quais são exemplos aí de estudos secundários? A gente tem as revisões sistemáticas, a gente tem os mapeamentos, a gente tem a revisão sistemática, aqui já é a primeira sessão de literatura que eu deixei. Então, quando a gente fala de revisão sistemática multivocal, a gente está falando aqui da inserção da literatura cinzento, da opinião de profissionais no contexto da revisão sistemática. E aí, para fazer esse agrupamento aí de dados quantitativos qualitativos, a gente vai ter que fazer o uso de síntese beisiana. Então, isso aqui é uma outra linha de trabalhos que a gente pode estar estudando num outro momento. o foco de hoje vai ser os dois primeiros, que é a revisão sistemática e o mapeamento. Então, eu vou apresentar eles de forma meio paralela, mostrando a diferença entre a revisão e o mapeamento, tá? Então, a primeira diferença vem do escopo de um trabalho. Os dois são estudos secundários, ou seja, os dois sumarizam estudos primários. Então, isso eles têm em comum, eles são estudos secundários. Quando falo de escopo, eu estou falando de escopo no conceito que a gente tem mesmo de pesquisa. Então, o escopo do mapeamento é mais genérico. O que significa isso? Quando a gente fala assim, ó, eu vou mapear uma área de pesquisa. Mapear significa fazer um reconhecimento amplo dessa área de pesquisa, né? Então, eu tenho ali, vamos voltar para o exemplo do teste de software. Se eu quiser mapear a área de teste de software, eu vou fazer descobertas genéricas sobre a área. Por exemplo, quem são os principais autores? Onde são publicadas as principais conferências? Quais são os principais journals? Em que ano que surgiu a técnica de teste XYZ? Então, eu estou fazendo um mapeamento, uma descoberta geral da área. Esse é o propósito, o escopo de um mapeamento sistemático. Já a revisão sistemática, vamos supor que eu sei de duas técnicas de teste de software, técnica A e B. E aí, eu quero comparar a eficiência do uso dessas duas técnicas. Então, eu estou falando de um escopo mais específico. E aí, sim, eu estou mencionando o uso de identificar estudos primários, sintetizar novamente esses estudos, mas estudos já conhecendo quais são as duas técnicas que eu quero comparar. Então, eu vou fazer uma análise em mais profundidade. Eu vou fazer outro tipo de comparação entre os trabalhos. Então, o escopo da revisão, ele é mais aprofundado. Então, essa é a primeira diferença, que não só do escopo, mas também dos propósitos dos dois estudos, né? Então, o mapeamento, ele mapeia a área e, por outro lado, a revisão sistemática, ela acaba fazendo comparativos entre duas, dois aspectos, ou duas técnicas, dois métodos, etc. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz, você está fazendo um mapeamento, uma revisão? Então, você tem conhecimento, você quer... As perguntas começaram ali, ó, quais são os autores? Quais foram os anos? É mapeamento, tá? Começou a ter algum tipo de comparativo? Provavelmente é uma revisão sistemática, tá? Então, essa é uma das grandes diferenças entre esses dois tipos de estudos secundários. Segundo objetivo, que é a diferença que é o objetivo, que eu já mencionei, né? O mapeamento é uma visão ampla, de um tópico de pesquisa. Já a revisão, ela vai considerar um comparativo entre o foco aí de pesquisa. Geralmente, a gente tem que o mapeamento é conduzido antes de uma revisão sistemática, até para identificar quais são, por exemplo, as técnicas, para depois pegar, por exemplo, as duas mais usadas, as três mais usadas e fazer uma análise mais aprofundada. Então, a sequência aí de condução desses estudos, geralmente, é o mapeamento seguido da revisão. E aí, a gente diz que essas técnicas são complementares, tá? Então, a gente pode fazer uma seguida da outra. Bom, então, aqui, nesse primeiro momento, o conceito do que é o estudo secundário. E aí, por que a gente deveria fazer um estudo secundário? Bom, algumas razões aí que eu identifiquei. A primeira razão é entender a extensão de pesquisa, que vem bem no conceito ali de mapeamento, o que existe na área, né, a respeito da temática. Então, isso aqui é bastante interessante quando a gente vai começar um mestrado, por exemplo, que eu quero ter um conhecimento amplo da área que eu estou iniciando as minhas pesquisas. Sumarizar evidências. Então, tanto o mapeamento como a revisão sumarizam evidências. Quando a gente tem essa síntese de evidências, falando um pouquinho aí no contexto acadêmico, né, a gente pode agrupar essas evidências como sendo os trabalhos correlatos da minha pesquisa. Então, eu posso fazer o uso também desses trabalhos para identificar meu capítulo 2 ali, de trabalhos relacionados, como também eu faço uso desse conjunto de estudos identificados para identificar lacunas de pesquisa. Essas lacunas, esse uso do mapeamento aí sistemático dentro do contexto acadêmico, ele é bastante aplicado quando a gente inicia, por exemplo, ali um doutorado, em que a gente precisa identificar uma lacuna, uma inédita, né, de trabalhos. Então, como que eu garanto que existe aquela lacuna e que meu trabalho é inédito? Se eu tiver uma visão ampla da área, uma da extensão de pesquisa, eu consigo mostrar que as técnicas existentes são essas e que não existe, por exemplo, a correlação do uso da técnica combinada, da técnica X e Y. Então, isso eu consigo identificar através dos resultados de um estudo secundário. E aí, de onde vem essas lacunas, identificar essas lacunas? Quando eu identifico que existe, por exemplo, que eu faço cruzamento de dados, de domínio versus técnica, e eu vejo ali que um determinado domínio tem um, dois trabalhos iniciando. Então, ali eu estou identificando um gap de pesquisa, onde eu tenho um agrupamento menor de trabalhos no cruzamento dos dados. Então, é uma outra forma de motivar aí a questão da condução de um estudo secundário. E aí, existem alguns trabalhos mais recentes. Eu deixei aqui duas referências. Um é o trabalho de doutorado da Érica, que foi feito sob a supervisão aí do VJ, em que ela mostra o uso dos resultados do estudo dela, do estudo do mapeamento e da revisão, para guiar o doutorado. Então, é um trabalho bem interessante aí do como que foi usado o mapeamento e a revisão para direcionar o doutorado dela. Então, ali para decidir os próximos passos, para decidir métodos de pesquisa. Então, é uma referência que eu gosto bastante. E aí, tem um outro trabalho, que é o uso do estudo secundário para desenvolver habilidades de pesquisa. Então, quando eu estou conduzindo um estudo secundário, além de ganhar o estado da arte, além de ganhar a identificação de lacunas, além de provar a questão inédita do meu trabalho, eu estou desenvolvendo habilidades de pesquisa durante a condução. Então, quando eu estou fazendo leitura, eu estou desenvolvendo análise crítica, quando eu estou sintetizando os dados, eu estou fazendo capacidade ali, desenvolvendo capacidade ali de sumarização. Quando eu estou manipulando bases de dados, isso independe de estar conduzindo um estudo. São habilidades que qualquer pesquisador tem que ter. Então, tem alguns trabalhos aí também que estão analisando o uso de estudos secundários no contexto acadêmico, né? Sem o propósito de gerar evidências científicas, mas para desenvolver habilidades mesmo. Bom, então, todo mundo motivado aí para... Do porquê que a gente pode fazer o uso aí de revisões, né? E mapeamentos. Então, como fazer um estudo secundário? Primeiro passo é sempre seguir guidelines específicos. Existem guidelines voltados de estudos secundários especificamente para a computação. Então, a gente tem, por exemplo, guidelines específicos da Kithingham aqui na revisão sistemática. Tem guidelines específicos de mapeamento sistemático. A gente tem livros, a gente tem vários exemplos aí de revisões temáticas publicadas, de boas revisões temáticas publicadas na área. Então, é a primeira fonte aí que a gente tem que buscar de informação são esses guidelines. E aí, eu escolhendo guidelines, geralmente se utiliza o guideline da Kithingham em computação, eu vou seguir esse guideline aqui para fazer a exemplificação. A gente segue três grandes fases aí. A primeira fase é o planejamento, a segunda fase é a execução e a terceira fase é a análise dos dados. Apresentação dos resultados. Então, a primeira, eu vou começar pela primeira fase. Lembrando aqui que a primeira fase a gente está fazendo dentro da conceituação de plano de execução. Então, eu não estou aqui saindo, rodando essa revisão sistemática, esse mapeamento sistemático. Eu estou fazendo a definição do protocolo. Infelizmente, a gente está no momento em que protocolo é uma palavra que está sendo bastante conhecida, porque ela vem da medicina. Então, devido às circunstâncias que a gente está vivendo, esse termo acabou se popularizando. Então, o protocolo nada mais é do que o como seguir perante a uma determinada situação. Então, quando a gente vai definir a revisão sistemática, a gente define os passos da revisão sistemática ou como fazer essa revisão. Então, esse plano aí vai direcionar e formalizar todo o processo que a gente vai estar utilizando. Por que eu tenho que desenvolver o protocolo? A gente tem que desenvolver o protocolo visando minimizar vieses durante a condução. Então, se eu tenho planejado a condução do meu estudo, eu garanto que tudo que poderia o viés é qualquer variável externa e que possa atrapalhar a credibilidade da revisão. Então, por exemplo, vamos supor que uma das atividades é definir a string de busca. Então, se eu não pensar a forma como eu vou identificar os termos a serem inseridos nessa minha string de busca, eu posso estar deixando trabalhos de fora. Então, isso eu posso estar, por exemplo, fazendo uma afirmação incorreta. Eu posso deixar de estar identificando, vamos ver o exemplo lá de teste de software, porque eu quero identificar ferramentas de teste de software. E aí, se eu não coloquei todos os sinônimos para a ferramenta na minha string, se eu deixei de fora, por exemplo, a palavra suporte, e um trabalho, ao invés de tools ou suporte, esse trabalho não foi retornado. E aí, pode ser que aquela ferramenta que estava descrita naquele estudo que não foi retornado, era a única que apoiava alguma técnica. E aí, eu falo que não existe apoio para aquela técnica. Então, isso é um grande viés para o contexto da revisão sistemática. Então, a gente tem que pensar em tudo antes de se fazer o trabalho para minimizar o viés de busca, como todos os outros viés que a gente tem dentro da condução do estudo secundário. Então, é por isso que a gente tem que definir esse protocolo. Bom, então, o que é o protocolo? É basicamente um documento em que a gente registra as ações composto por cinco sessões. Eu vou mostrar já com um exemplo, para a gente não se estender com a explicação e depois o exemplo. Então, a primeira sessão são as informações gerais do estudo. Então, a gente começa ali com o título. Eu vou dar um exemplo aqui de um mapeamento, que o título era Mapeamento das Pesquisas Existentes sobre o Uso da Computação Afetiva Aplicada à Educação. Então, olha que interessante que já no título, eu tenho uma ideia do tópico do mapeamento e do escopo desse mapeamento. Então, eu tenho ali, ó, Computação Afetiva é a grande área, o escopo, né? Só que não é a computação afetiva de maneira geral. É o uso da computação afetiva aplicada à educação. Então, a gente já passou essas informações para o leitor no título. Então, a gente tem que ter essa preocupação aí. E a gente também já definiu um método no título ali, que é mapeamento, né? Então, a gente já está tendo três grandes, importantes informações ali logo no título do trabalho. Bom, a gente vai, então, fazer uma breve descrição do que é esse estudo, né? Então, o que que se quer? Entender a computação afetiva e a aplicação dessa computação afetiva na educação. A gente também quer identificar as linhas de interesses, que pode se tornar como um tópico de pesquisa, identificar carência de estudos. Então, esses são alguns dos objetivos. Então, aqui a gente está colocando sempre começando com o verbo e aí essa descrição, a gente vai ver aqui na sequência, que eu acho bem legal, é quando a gente vai refinando isso até chegar na questão de pesquisa, né? Então, uma das dúvidas que a gente tem quando começa a conduzir a um estudo secundário é como eu crio a minha questão de pesquisa. Então, antes de pensar na questão de pesquisa, vamos subir um pouco a abstração do que a gente quer com esse estudo. Então, a gente pode começar com esse tipo de descrição. O que você quer encontrar? Olha, eu quero entender, identificar as linhas de pesquisa e o que falta ser feito, a carência de estudos. Então, aqui a gente consegue já observar que é um mapeamento, porque ele quer assim, os gaps, as lacunas, o que tem feito, entender. Quando você lê ali, entender, você já vê o conceito de geral, né? De mapeamento, de amplo, né? Então, a gente começa aí com essa descrição. E aí, a gente vai dessa descrição começar a derivar ali, baseado naquele texto, os nossos objetivos. Então, o que eu quero? Eu quero fazer um mapeamento sobre computação afetiva aplicada à educação para caracterizar a evolução da área, identificar lacunas que possam gerar novas pesquisas e mostrar que tem sido investigado sobre esse tema. Olha como o texto já ficou mais formalizado. A gente saiu de um texto mais início de pesquisa em que eu não tenho muito certo ali o como. Olha como ficou mais bonito a escrita. Ao invés de eu escrever assim, identificar as linhas de interesse, a evolução da área. Fica muito mais legal, né? Você está trazendo aquilo como sendo a evolução da área. E aí, depois, a gente vai pensar o que é essa evolução? Como que você pretende mostrar essa evolução? Então, as lacunas é o que falta ser feito e o que já tem sido feito, que são exatamente os propósitos aí de um mapeamento sistemático. E aí, se entendo os objetivos, eu vou derivar as minhas questões. Então, se ali eu tenho os objetivos, eu consigo derivar e finalmente criar as minhas questões de pesquisa. Então, a questão é como pode ser caracterizada a evolução da computação aplicada à educação em termos do quê? Então, lembra que eu falei? Se eu vou definir a evolução, como que você vai medir essa evolução? Ah, em termos de publicações, autores e grupos de pesquisas. É dessa forma que eu vou apresentar as questões à evolução da área. E aí, eu só queria ressaltar isso porque, quando a gente fala que eu vou mostrar isso através de publicações, autores e grupos de pesquisa, isso aqui já me dá um pouco a ideia dos dados que deverão ser extraídos para responder essa questão. Então, a gente, quando vai fazer o estudo de um estudo secundário, a gente está percebendo que essas questões de pesquisa, ela vai guiar todo o resto da condução e do planejamento do meu estudo. E aí, eu quero saber também o que tem sido feito, que aqui ele traduziu como os termos e estados que têm sido usados, que têm sido investigados, e aí, como contribuir para o amadurecimento dessa área preenchendo as lacunas encontradas. Então, ao invés de colocar eu quero identificar as lacunas, eu quero contribuir para o amadurecimento da área, identificando o que pode ainda ser pesquisado para preencher as lacunas. Então, a gente vê que a gente vai melhorando o rigor de escrita, a gente vai melhorando o rigor de detalhamento, a gente vai abaixando o nível de detalhamento que a gente vai dando no decorrer da construção desse protocolo. Então, é isso que eu quis trazer aí com essa evolução até antes de apresentar de imediato as questões de pesquisa. Esse é o processo natural de definição. Bom, então, a sessão 1 são as informações gerais, na sessão 2 eu deixo explícito ali as questões de pesquisa serem respondidas. Tendo as questões que eu quero responder, agora a próxima preocupação é onde identificar a literatura para responder essas questões. Então, se eu vou responder questões de um estudo secundário, o que é a minha literatura? Os estudos primários nessa temática. Então, onde que eu vou fazer a busca? Em bases bibliográficas, em bibliotecas digitais aí da área. Como eu posso fazer a identificação dos estudos? Eu vou mostrar aqui um exemplo de string utilizando o mecanismo automático aqui de busca, mas existem N outras estratégias que a gente pode associar para identificar estudos, tá? E aí é um outro também, uma outra palestra, questão de comparativo entre as técnicas, se usa associado, se não usa. Então, eu vou me limitar aqui à questão da formação da string de busca. Então, uma forma que eu tenho de buscar trabalhos é através das bases, né? Usando string de busca e aí eu tenho aqui do lado os termos, né? Então, aqui esses termos, eles vão sair de onde que eu tiro esses termos? Das questões de pesquisa. Então, lá na minha questão de pesquisa, eu tenho estados emocionais. Então, eu tenho aqui, ó, emoção, emoção, emoções, personalidade. Quando a gente tem uma palavra conectada com OR, aqui é lógico booleana simples. O OR é zero, um retorna zero. Então, independente de eu retornar, encontrar, onde que ele vai buscar esses termos? No título, geralmente, título, abstract, palavra de chaves. Então, encontrei a palavra emotion, retorna um. Não encontrei, mas encontrei qualquer uma das outras palavras conectadas com OR, vai retornar um. Só que na sequência aqui, eu tenho um AND. Então, um AND no booleano significa o quê? Eu tenho que ter um e um. Então, eu tenho que ter um ligado com todos, com qualquer um dos termos, mais pelo menos um dos termos da segundo parentes, para retornar um e o artigo completar as duas, os dois, as duas, as duas partes ali que eu quero que sejam achadas. então, quando a gente vai construir aí essa questão da string, o que a gente tem que tomar cuidado? Vocês concordam que quanto mais AND eu coloco, mais restritiva se torna a minha string? Porque mais um ele tem que combinar. Então, eu posso afirmar que um mapeamento sistemático, ele tende a ter menos AND na string de um mapeamento do que de uma revisão sistemática, que é mais focada. E aí que eu estou trazendo a questão do escopo um pouco para a prática na formulação da questão de pesquisa. Geralmente, uma questão de pesquisa de mapeamento, ela tem menos AND do que uma questão de pesquisa de uma revisão sistemática. E ela tem mais sinônimos, é mais genérica. Então, o que é o genérico? Eu colocar termos menos específicos, mais amplos, que tragam mais estudos. Então, a minha identificação de estudos no mapeamento, ela tende a usar termos mais amplos, por exemplo, mais genéricos da área, menos nome de técnicas e menos AND. Então, é mais ou menos o que a gente tem percebido aí na construção de string de buscas dentro do contexto de estudo secundário. Então, definir ali a minha string sempre considerando as minhas questões de pesquisa, esses termos não surgem do nada. E aí, eu vou selecionar de onde buscar. Onde que eu vou buscar? Quais são as fontes de busca? A gente tem aqui um N conjunto de bases usadas na computação, são as mais comuns usadas ali na computação, I3E, ACM, Springer, etc. Uma consideração que eu sempre faço quando me pergunto a respeito das fontes, antes de se escolher isso, é identificar quais são as principais conferências da área de pesquisa. E aí, verificar em quais bases essas áreas publicam. E essas bases não podem ficar de fora. A gente pode usar outros critérios de seleção de fontes? Pode, por exemplo, se há disponibilidade do texto completo, de quanto tempo a base atualiza as publicações, se isso for, por exemplo, você quiser, dos últimos cinco anos, isso vai fazer ter um impacto grande. Então, a seleção das fontes devem ser definidas. E o que a gente utiliza como critério para selecionar essas fontes? Principalmente, o escopo da revisão. Se eu estou fazendo uma revisão, por exemplo, que é a aplicação de algum conceito da computação, utilizando, por exemplo, IHC, utilizando a questão de personalidade, essa questão aqui de estados emocionais, etc., talvez seja interessante inserir uma fonte de psicologia aí na tua busca e isso vai definir em quais bases você tem que estar fazendo essa busca aí. O objetivo é sempre o quê? Ter o maior número possível de estudos, realizar a busca mais completa possível em termos de estudos primários. Esse é o princípio. Bom, se eu estou buscando aí um número grande de estudos primários, provavelmente, vai me retornar um número significativo aí de estudos. Então, eu vou definir critérios de como selecionar os estudos que são relevantes ou não para o meu trabalho, para responder as minhas questões. Então, aqui, a gente define os chamados critérios de seleção ou os critérios de inclusão e exclusão. Basicamente, qual que é a regra para se definir critérios de inclusão e exclusão? Os critérios de exclusão, eles vão descartar estudos que não têm relevância para a minha questão de pesquisa. Então, por exemplo, aqui, o trabalho falou de estados afetivos, falou, mas foi aplicada a educação? Não, então, está fora do contexto que eu quero para o meu trabalho. Então, é um estudo que deve ser excluído. Existem os critérios clássicos ali, de exclusão, que são os estudos duplicados, como a gente faz a busca em mais de uma fonte, acaba se retornando o mesmo trabalho em mais de uma base, então, estudos duplicados, estudos que não têm o texto completo, a gente acaba excluindo, tem um critério para se fazer a exclusão, mas os critérios de exclusão voltados à questão de pesquisa, a gente tem que considerar sempre, se eles atendem o contexto do trabalho e se eles possuem ali as informações que eu preciso para responder as minhas questões, tá? E se ele não fizer isso, automaticamente, ele está contemplando um critério de exclusão, tá? Ah, só um detalhe, às vezes, os autores colocam assim, ó, vários critérios, deixa claro se os teus critérios, eles são, você tem que cumprir todos ou basta cumprir um deles para ser incluído ou excluído, tá? Principalmente no critério de inclusão, então se você coloca, ah, tem que ter isso, 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 isso é um end ou um order entre os critérios, deixar isso, isso claro, tá? E aí, como que a gente vai aplicar esses critérios? O clássico aí são três fases, a gente aplica inicialmente lendo título, resumo e palavras-chave, na sequência, texto completo e depois pode-se aplicar aí os critérios de qualidade. Bom, o que que significa aplicar os critérios lendo título, resumo e palavras-chave? Você vai pegar lá o conjunto de estudos retornados e vai ler o título, o abstract, as palavras-chave. Com essa informação, você conseguiu definir que o estudo, principalmente, que o estudo não é do contexto para o trabalho, então exclui. Ficou na dúvida de que se ele pode ou não ser relevante, inclui. Nesse primeiro momento, ficou na dúvida, inclui, tá? Todos, então, você vai ter um montante lá, você teria, vamos supor, lá 100 trabalhos. Você aplicou, isso vai sobrar ali 50 trabalhos excluídos, 50 que você ainda vai ler na íntegra para aplicar novamente os critérios. E aí você vai ler o texto completo. Bom, ah, não, esse trabalho aqui realmente ele não atende o contexto lá do meu estudo, ele não está sendo aplicado realmente na educação, ou ele não trata os estados afetivos, ele fala da computação na educação, mas não abordou os estados afetivos, então realmente eu vou fazer a exclusão dele, tá? Então aí a gente teria, por exemplo, vamos supor, desses 50 agora que foram lidos na íntegra, sobraram 20 trabalhos. Então desses 20 trabalhos é o que eu vou aplicar os critérios de qualidade. Com relação aos critérios de qualidade, que é basicamente a avaliação da qualidade metodológica do trabalho, tá? Então eu vou aplicar ali e verificar a qualidade do estudo de caso que foi feito, a qualidade do, se o survey está descrevendo ali a população, se o formulário foi validado, então eu vou criar questões que validam a qualidade metodológica desses trabalhos. Eu posso fazer o uso da avaliação de qualidade em mapeamento sistemático? Geralmente a gente não faz, por quê? Devido ao escopo amplo do mapeamento. O mapeamento, eu vou extrair o nome das técnicas, os nomes dos autores, o ano, então é uma leitura mais transversal dos trabalhos. Então eu não tenho essa preocupação com a qualidade metodológica, eu não estou comparando técnicas entre os trabalhos, eu estou extraindo quase que os bibliométricos dos trabalhos, tá? Então na revisão não, na revisão é diferente, eu estou fazendo uma análise aprofundada, eu estou fazendo um comparativo entre técnicas, então se um trabalho ele fez o uso de uma técnica e aplicou com rigor e o outro não, eu não consigo fazer esse comparativo. Então ali entra a importância de se trabalhar com a questão da qualidade metodológica dos trabalhos, tá? Dos estudos primários. Posso usar isso para excluir trabalhos? Pode, geralmente os autores não excluem baseado nisso. O que que eu particularmente gosto de aplicar os critérios de qualidade e como que eu uso esses critérios de qualidade? Eu gosto para agrupar trabalhos similares, então por exemplo, olha, trabalhos que aplicaram estudo de caso, então eu sei que os que tiraram, vamos supor que eu tenho uma sessão lá no meu checklist de qualidade, aplicou um estudo de caso? Então tudo que zerou, os trabalhos que zeraram aqui nesse conjunto de questões, eu sei que não aplicaram, então eu faço uma análise conjunta dos estudos que tem um nível metodológico, outro, outro, e aí eu abordo esses trabalhos até para avaliar a evolução, se esses trabalhos que tiveram nota metodológica e de qualidade menor, eles eram anteriores à própria evolução da técnica e da área, então eu gosto de fazer a análise de qualidade dessa maneira, mas eu posso, por exemplo, colocar lá, trabalhos que tirarem menos de X na avaliação metodológica são excluídos? Pode, tá? Mas não é o que a maioria dos autores tem feito, tá bom? Bom, então sigo essas três etapas, eu tenho que definir aqui nos procedimentos quantos autores vão ler cada etapa, por exemplo, li o título e o resumo, vamos supor que está eu, a Eric e o VJ fazendo a revisão ali, ou o mapeamento, quem que vai fazer essa primeira? Nós três? Ou não? Olha, só eu vou ler essa primeira etapa, o que eu ficar na dúvida, eu pego os trabalhos que eu estou na dúvida, repasso para a Erica e aí eu comparo a minha classificação com a dela. Não, a gente vai fazer, eu faço 20%, 50% dos trabalhos o VJ faz para comparar e 50% a Erica e aí a gente tem sempre duas posições de pelo menos, então como que é o procedimento, o que vocês vão adotar como procedimento de aplicação desses critérios, tá? Quais são as regras? A gente tem que garantir sempre que existe o rigor, uma pessoa sozinha pode inserir viés, então lembra do viés? É por isso que eu estou fazendo plano para eliminar viés, então aqui é a hora que eu tenho que decidir o que poderia inserir viés na revisão e de que forma que eu vou minimizar isso, então são estratégias que a gente vai adotar, essas estratégias dependem do tamanho da equipe, do número de artigos, do tempo que você tem para fazer isso, então eu não posso falar aqui que existe uma regra de ouro para se fazer isso, mas a gente tem que pensar em quais são os viés naquele contexto, naquele trabalho e de a maneira como a gente vai planejar, minimizar e mitigar essas ameaças à qualidade do trabalho. Só voltando um pouquinho em questão de ameaça, lá na string de busca, uma das ameaças que eu mencionei foi faltar termos, então como que vocês vão procurar os termos, é uma preocupação da etapa de planejamento, onde que vocês vão buscar sinônimos, como que vocês vão buscar sinônimos, vai ter consulta com especialista, não vai, como que vocês vão definir os sinônimos da área, tá bom? Então, isso aí tudo é questão e decisões que a gente toma durante a etapa de planejamento. Bom, então eu já defini, não fiz nada, mas defini a minha questão, defini onde eu vou buscar os estudos e como eu vou identificar os estudos relevantes ou não. Bom, se eu terminasse a fase de seleção, eu teria o conjunto de estudos incluídos, relevantes. Então, o que que seria a próxima ação? Extrair os dados para responder as questões de pesquisa. Então, o que que eu vou pensar agora? Qual que é o próximo item do meu formulário? A síntese dos dados, como que eu vou fazer síntese. Se eu vou, lembra da definição de estudo secundário? Sumarização de dados dos estudos primários. Para eu sumarizar, eu só sumarizo se eu tenho os mesmos dados extraídos de todos os trabalhos. Antigamente, a gente tem, até outro dia, achei bem bonitinha, a menina tinha uma tarefinha de terceiro ano da escola fazer e ela começou a preencher ficha bibliográfica. Eu falei, ah, que bonitinha, ela está fazendo coleta de dados, né? Então, ela começou lá, nome do livro, nome dos autores, editora. Então, isso é um formulário de extração de dados. Agora, quais dados vão estar nesse formulário? Os dados que são necessários para responder a minha questão de pesquisa. Então, se eu quero definir a evolução da área, então, o que eu tenho que extrair? O mesmo dado que a minha menina estava extraindo lá, ano, onde foi publicado, quem são os autores, e aí, claro que aqui a gente pode estar inserindo outras informações do meio acadêmico, do meio científico, os países em que os autores publicam, as instituições em que eles publicam, em quais grupos de pesquisa eles estão associados. Olha que rico quando eu tenho esses dados de todos os estudos, que vem ao grande poder aí do estudo secundário. Se eu extrair, por exemplo, o ano de um trabalho, igual a minha menina fez lá, esse livro foi publicado em 2000. Não tem muito significado isso. Agora, se eu pegar um conjunto de estudos primários e extrair o ano de todos eles, e aí, eu também extraí a técnica e eu cruzar essas informações, então, eu tenho lá, por exemplo, nesse ano aqui, tantos trabalhos mencionaram o uso da técnica X. Nesse ano, a técnica Y, num simples gráfico de cruzamento de ano e técnica, eu consigo mostrar. Olha, a técnica, ela teve um boom de uso ou de estudo nesse ano, ela parou de ser estudada ou ela foi combinada, evoluiu para uma outra técnica. Então, como que eu mostro a evolução? Comparando os dados de forma cruzada. Eu consigo mostrar a evolução com dados simples que eu estou extraindo do meu mapeamento. O veículo de publicação é outra informação que eu acho bastante interessante para mostrar amadurecimento e evolução da área. Se a gente conseguir visualizar, por exemplo, que os primeiros trabalhos eram em conferências e que esses trabalhos começaram a ser publicados em journals, eu consigo mostrar que houve uma evolução. Por quê? Porque os trabalhos que são publicados em journals, eles naturalmente têm mais maturidade de pesquisa. Então, se eu tenho um aumento do número de publicações em journals, eu posso afirmar que a área está amadurecendo. Então, olha como são informações simples, só que quando a gente faz o cruzamento entre elas, eu tenho uma riqueza de dados para tirar conclusões. E eu só consigo isso por quê? Porque eu somarizei, porque eu tinha as mesmas informações extraídas de todos os trabalhos. Então, é isso a função do formulário. Quais dados você precisa? e desses dados você vai estar extraindo do formulário. Tá bom? Você cria o seu formulário. Bom, tendo os dados, a próxima etapa seria sintetizar e gerar essas respostas. Antes de sair agora rodando e executando de fato o meu estudo, a gente tem que validar o protocolo. E aí, a gente valida o protocolo por uma atividade chamada teste piloto. O que é a função desse teste aí? é a gente testar a viabilidade do meu protocolo. E refinar o próprio protocolo. Então, como que a gente faz esse refinamento no protocolo? Se precisar mudar algum dos itens que a gente definiu no protocolo. A gente vai pegar uma fonte, geralmente, eu particularmente gosto de pegar uma fonte bem ampla, por exemplo, a Scopus, e eu rodo a string. Isso vai me retornar um conjunto inicial lá de trabalhos. Ali, eu já vou perceber. Eu vou para a próxima etapa. Então, se eu tenho os trabalhos, eu vou aplicar os critérios de seleção. Comecei a aplicar os critérios de seleção. Comecei a ler os abstracts. Pode ser que eu esteja lendo ali, comecei a ler, nossa, descobri um termo novo. Estou lendo ali e descobri um termo novo. Refinamento de string. O que eu faço? Volto lá para o meu protocolo, acrescento o sinônimo na string, volto a executar. Vou lá na Scopus, rodo de novo. Por quê? Mudou a string, pode mudar completamente a inserção de novos trabalhos. E aí, de novo, vou lendo. Começo a ler de novo. Até pode ser que eu encontre outros sinônimos, pode ser que não. Esse refinamento, ele tende a diminuir, né? No começo, a gente acha mais, depois acaba dando uma parada. É nesse momento que a gente fala, não, ok, a string está refinada. E aí, pode ser que eu esteja lendo, em um artigo que eu não consegui nem incluir, nem excluir, que trouxe uma informação nova ali que eu não achei que estaria abordando nos trabalhos. Então, eu vou lá e refino um critério que eu não tinha pensado em termos de protocolo. Vou para a etapa de extração. Ah, eu não tinha pensado em extrair uma informação que eu achei nesse trabalho. Vou lá e refino meu protocolo. então, a gente vai executar as fases aí num conjunto limitado de estudos para refinar o protocolo. Por que a gente faz isso num conjunto limitado? Porque se você precisar refinar, talvez você volte e precise refazer as tarefas. Então, você não vai começar a busca, buscar em todas as bases. Aí mudou a string que é automaticamente que você fez. Vai ter que refazer em todas as bases? Não, então vamos fazer em uma que depois que estiver refinado a gente replica isso para as outras bases. Então, é por isso que a gente faz o teste de protocolo. Bom, então as modificações são normais. A gente deve se alterar então essas modificações no protocolo. Tendo o protocolo revisado, confiança de que ele está refinado, a gente parte então para a fase 2 que é a fase de execução. Então, aqui eu vou identificar os estudos então aqui, rodo em todas as bases. Agora sim, eu rodo em todas as bases. Vai me retornar ali, por exemplo, a Scopus, a ACM. Vou selecionar desse conjunto, vou excluir inicialmente os duplicados, vou excluir os que não atendem os critérios de exclusão, vou aplicar as três fases de seleção e no final desse processo vou ter os dados. Com cada estudo incluído, vou preencher um formulário, então está aqui, para cada trabalho, o formulário preenchido, o ano preenchido, os autores, extrai os dados de cada um dos estudos incluídos e aí sim eu vou para a fase de sumarização que é o cruzamento, a categorização, a classificação e a representação gráfica dessa informação para responder de fato as questões de pesquisa. E aí na terceira fase a gente vai divulgar esses achados em formas de teses, em formas de dissertações, artigos científicos, relatórios técnicos e aí eu queria deixar destacado aqui a questão do uso de evidence briefs, então trabalho do Cartacho, que ele propôs no doutorado dele, é um template bem sumarizado, mais focado no uso dos achados da revisão para a indústria, então nunca perder o foco aqui que uma das aplicações, as razões da existência da engenharia de software baseada em evidência é gerar resultados que possam facilitar a escolha de quais são as melhores técnicas, ferramentas, métodos e tomadas de decisões, apoiar tomadas de decisões dentro das indústrias, então a gente tem aqui uma questão de pesquisa, a gente pode fazer o uso de estudos secundários e esses achados serem relevantes tanto para a academia, mas também ter um viés de uso desses achados para a indústria, tá? Eu tenho sentido falta na hora que eu avalio os trabalhos de revisão sistemática dos autores inserirem ali a aplicação prática dos achados, então o que significa? Tá, tem essas técnicas, mas o que isso significa? Como que eu posso usar essa informação na prática, como que essa informação pode me ajudar a tomar uma decisão na escolha da técnica? Então, inserir essas informações aí na hora de fazer a divulgação, ter uma sensibilidade aí do público que pode fazer o uso desses achados e estar dentro desses stakeholders aí, a indústria, tá? Então, é o que a gente deve se preocupar aí na fase de divulgação. Bom, então, resumindo, como fazer, define a questão de pesquisa, um string de busca, outros mecanismos de busca, busca os estudos, seleciona os relevantes, inclui os relevantes, extrai os dados, categoriza e responde as questões. Então, é um processo aí bem ciclo feliz aí da revisão sistemática, né? Bem, que não é um processo sequencial, a gente sabe que o processo é cíclico, a gente volta, refina, né? Mas esse aqui é o caminho feliz aí da condução da revisão sistemática. Algumas lições que a gente tem durante essa condução. Durante a definição do protocolo, um mapeamento ajuda a gente a refinar a string, a definir os termos gerais, a revisão do protocolo é extremamente importante para a qualidade da revisão sistemática. Aqui eu estou deixando N trabalhos, referências de trabalhos aí que atuam nessas perspectivas aí de revisão sistemática. Usar guidelines, então, minimiza essas dificuldades porque é o guia ali do como proceder. No caso de quem nunca fez ou está fazendo pela primeira vez, a supervisão de um pesquisador experiente ajuda bastante ali na questão de auxiliar essa definição de string, os termos, ajudar na avaliação ali se o estudo é realmente relevante, se realmente pode excluir, então, isso aí são fatores que podem estar ajudando aí na condução desses trabalhos. Quando a gente fala da questão de definição de termos, o que a literatura tem proposto aí como lição para minimizar essa dificuldade? Consultar um especialista para sugerir sinônimos, consultar tesalos, ontologias, só uma preocupação aqui, quando a gente usa tesalos, ontologias, além dos tesalos e das ontologias que são mais conceituais, a gente tem que estar se preocupando com os termos que os autores das áreas usam, porque não é porque está lá na ontologia que os autores necessariamente vão fazer o uso daquele termo, então, a gente tem que ter conhecimento dos termos que estão sendo usados pelos autores, porque senão não adianta colocar o termo que não está escrito no artigo, tá? Então, isso a gente ganha na leitura da própria literatura, né? Então, a gente vai extraindo os sinônimos dos próprios artigos conforme a gente vai lendo. Eu gosto bastante do extrair de um conjunto gold ali indicado por um especialista. A busca, né? Então, dificuldade com lidar, isso aqui é uma das grandes reclamações aí na função de revisões e mapeamentos que é lidar com as bibliotecas, né? Com a CM, com a I3E, COPOS, a dificuldade de manusear mesmo as ferramentas, né? Uma solução que tem sido feita é o uso de busca genérica, que significa essa busca genérica aqui, tomar cuidado com limitações que a gente coloca na string que não funcionam em todas as bases. Então, os notes, às vezes, uma negação que não são em todas as bases que isso funciona. Então, criar strings realmente ali com end, or, tem bases que tem limitação do número de termos que a gente pode usar, então, escolher de forma que os principais termos estejam ali, se os termos extrapolar, rodar mais de uma vez a string, compondo um pedaço dos termos, depois um outro grupo de termos, sem dúvida o uso de ferramentas para agregar os resultados. Então, quando você tem aqui uma infinidade de ferramentas bibliográficas, então, por exemplo, a Jabi Ref, Mendeley, etc. Então, isso aqui ajuda bastante, principalmente, quando você quer ali identificar duplicados, você facilmente identifica, né, quando você coloca eles em ordem de nome de autores ou por título, então, isso aqui ajuda o manuseio aí da busca por busca e seleção de estudos, tá? Bom, com relação ainda à busca, né, se você não conseguiu encontrar um número que você considerou, você tem a impressão de que está faltando estudo, então, usar buscas complementares, eu particularmente gosto muito do snowballing, eu acho o snowballing uma técnica potente aí para identificar estudos no contexto de revisão e mapeamento, então, faça o uso de técnicas complementares, se você não tiver conseguindo aplicar o critério da primeira fase lendo só o resumo, às vezes os resumos são bem curtinhos, então, lê pelo menos a sessão e a conclusão, principalmente, se você tiver propenso a descartar esse trabalho na primeira etapa e na dúvida inclui ele para fazer a leitura na íntegra. Se você, isso aqui também é uma outra dificuldade que a gente encontra que às vezes são retornados em um conjunto muito grande de estudos para lerem, para serem lidos e avaliados, então, o que a literatura tem sugerido às vezes é o uso de técnicas de visualizações para criar cluster, agrupar estudos similares, para auxiliar e dar um suporte para a etapa de seleção de estudos. Com relação à extração de dados, uma das dificuldades mencionadas é que eles não acham os dados, os mesmos dados em todos os trabalhos, então, às vezes, eles estão extraindo um artigo e não trouxe aquela informação, então, o que a literatura tem sugerido é entrar em contato com os autores da revisão ou do mapeamento e pedir essa informação antes de excluir o trabalho, dificuldade para sintetizar, uma das grandes dificuldades no mapeamento e na revisão é o uso de técnicas de síntese de dados, então, a gente tem aí um grande conjunto de técnicas, metotinógrafo, várias técnicas que a gente pode usar para auxiliar essa síntese, uma recomendação é que se use tabelas para sintetizar, então, a gente tem os bubble plots sendo usados bastante nos mapeamentos, representações gráficas ao invés de textos muito corridos para apresentar os resultados dos estudos, tá? Bom, vamos supor que a gente conduziu o estudo, está publicado e aí passa um tempo a gente entra numa questão de que novas evidências vão sendo publicadas e aí vem a pergunta de eu devo atualizar meu estudo? Por quê? Se eu estou lendo uma revisão sistemática, um mapeamento sistemático de 2010, ele tem relevância? Os achados ali ainda são relevantes? Então, aí a gente entra nesse último contexto aí de quando e como atualizar, né? Então, antes de saber o quando e como, eu acho que a primeira pergunta é não sair atualizando sem a necessidade, a real necessidade de atualização, né? Então, para responder isso, a gente tem que saber o quando atualizar, né? Então, o que a literatura fala a respeito disso? Se eu for atualizar o protocolo, pode ser reutilizado ou eu tenho que criar um novo protocolo? Como que eu integro as novas evidências aos dados que eu já tinha extraído e publicado? Então, eu mantenho a mesma equipe? Eu posso atualizar uma revisão que não é minha? Então, são alguns questionamentos aí que a gente tem quando a gente está falando da questão de atualização de revisões sistemáticas e mapeamentos, tá? É um assunto bastante novo na engenharia de software, ele começou a ser pesquisado agora, então, são perguntas que eu vou trazer baseado ainda na literatura existente, mas é um tema ainda em pesquisa dentro do contexto aí de computação, tá? Os guidelines, a gente acabou publicando um artigo ano passado, final do ano passado, então, é o primeiro trabalho a respeito de quando atualizar, não tinha nada na literatura da computação que definia quando atualizar uma revisão sistemática. Com base na medicina, mais ou menos, as atualizações eram feitas de cinco em cinco anos, mas a gente sabe que a medicina e a computação têm características muito diferentes, então, a forma da velocidade do avanço tecnológico na computação é muito diferente da medicina, então, a gente precisa de guidelines específicos para a gente para poder decidir por essa atualização, né? Então, a gente tem esse guideline aqui que ainda está sendo refinado, a gente está escrevendo um outro paper para refinar ainda esse guideline, mas basicamente são três grandes passos aqui. O primeiro passo é a gente definir a relevância da revisão, então, não faz sentido revisar, atualizar uma revisão que não tem mais relevância para a comunidade. Então, a primeira pergunta que a gente deve responder é, a revisão publicada ainda aborda uma pergunta atual? Então, aquilo que ainda faz sentido atualizar? A sua pergunta ainda é atual? Ainda tem interesse em que seja respondido isso? A revisão teve um bom acesso ao uso? Ou seja, você vai atualizar para quem? Ela está sendo usada? Ela está sendo usada para se tomar decisão? Qual é o uso dessa revisão? Por que você quer revisar? Qual é o uso que está sendo feito desse trabalho? E, claro, se a revisão não usou métodos válidos e foi bem conduzida... Você está falando alguma coisa, Vijay? Não? Não? Acho que não. Não, não. Pode continuar. Ah, tá. Se a revisão não está bem conduzida e não seguiu os guidelines, etc., não faz sentido nenhum a gente atualizar uma revisão que já não está ali de boa qualidade, tá? Então, o que a gente define aqui? Se você respondeu sim para todas essas questões, então você vai para o próximo passo. Se você respondeu um não aqui, você já é uma atualização totalmente desnecessária. Agora, o que a gente precisa refinar aqui ainda, por exemplo? A revisão ainda aborda uma pergunta atual? Como que eu sei que a pergunta ainda é atual? Então, a gente vai definir métricas ainda, tem que definir métricas ali para saber o que é um bom acesso ou uso. Então, se eu tiver ali 30 citações, é bom uso, bom acesso? Claro que publicações anteriores, mais antias, vão ter mais citações do que as mais novas. Então, são questões ainda que a gente tem que melhorar ali o como chegar no, nas questões mais específicas ali que não deixam abertura para interpretações, né? Mas, de maneira geral, a gente deve usar o bom senso que todo pesquisador tem de saber se a tua pesquisa é atual e você ter noção de se a revisão tem bom acesso ou não, comparando, por exemplo, com outras revisões similares, né? Então, a gente consegue ter uma ideia para responder isso, embora ainda tenham refinamentos para serem feitos. Bom, e aí tá, ok, então aqui eu tô buscando basicamente relevância, ainda tem interesse nessa revisão sistemática, basicamente é isso e ela foi bem conduzida. Então, ela merece analisar o segundo passo aqui. Aí eu vou buscar em questão de novidade. Existem novos métodos relevantes ou novos estudos ou novas informações? Aqui vem uma definição bem desconstruída do que até eu tinha de atualização. Eu achava que atualizar era somente se tivesse novos estudos ou novas informações. Então, por exemplo, tem novos estudos? Então, eu publiquei e surgiram novos trabalhos, automaticamente eu tenho uma atualização. A revisão é relevante, tem aplicação, foi bem conduzida, tem novos estudos, eu atualizo. Certo, se você respondeu pelo menos um sim aqui, você vai para a próxima etapa. Então, tem um sim ali, novos estudos, aqui é cinco. Mas, não necessariamente só novos estudos levam à necessidade de atualização. Também, novos métodos de síntese, por exemplo. Então, imagina que você tem aquele conjunto de dados, você buscou, sabe, não tem novos trabalhos na área, então, os novos trabalhos não necessariamente mudariam as respostas que você já tinha, né, dado, e mais você pode fazer novas combinações, interpretar a aplicação prática, fazer outros cruzamentos desses dados, aplicar um novo método de síntese que você não aplicou, e isso vai trazer novos achados, novos usos para aquele conjunto de dados. Então, se isso for possível, você traz novidades, sim, com relação à tua revisão anterior. Então, você passa para a próxima fase, que é a avaliação da contribuição. por isso que da segunda etapa para a terceira é pelo menos uma resposta sim, porque são essas duas possibilidades que podem levar à necessidade de atualização. Agora, se as duas respostas foram não, então, a sua revisão continua a atualizar, tá? E aí, a contribuição. Bom, eu vou usar novos métodos, então, eu decidi lá no meu passo anterior que eu vou usar novos métodos. Então, eu vou aplicar um novo método de síntese lá que eu não tinha aplicado. E aí, eu faço isso. Mudou a conclusão? Não. Aí, se não mudou, então, a tua revisão não adicionou nada novo. Então, ela não trouxe nova contribuição. Então, ela está atualizada. Então, o que a gente tem que, a gente observou quando foi fazer esse estudo? Tem revisão e mapeamento publicado, como sendo atualização, que traz as mesmas conclusões do anterior. Então, por que foi publicada uma nova? A pessoa que você só está dando trabalho para quem vai ler, porque você não está mudando nada em termos de achado e está publicando uma atualização. Se você só achou novos estudos e eles não mudaram o resultado que você já tinha, publica em algum momento uma nota de que, ó, os novos estudos são esses, portanto, as conclusões continuam a mesma. Você não precisa publicar uma atualização da revisão como se fosse um novo achado. Então, cuidado com isso para não ficar gerando na literatura um monte de revisão publicada de maneira desnecessária. Então, a inclusão de novos estudos alterou as conclusões? Também não. Então, você incluiu, mas, por exemplo, você queria investigar o uso de ferramentas, se tinha ferramentas de teste com uma determinada técnica. publicaram novos trabalhos, mas as ferramentas continuam não existindo para aquela determinada técnica. O que mudou da tua resposta da revisão anterior para essa? Apesar de terem se publicados novos trabalhos, aquela técnica em especial que você estava publicando com o apoio ferramental continua não tendo. Então, esse último passo é uma preocupação com relação à publicação de trabalhos que não estão trazendo nenhuma novidade, nenhuma contribuição em relação às respostas já publicadas daquelas questões de pesquisa. Então, esse é o guideline que a gente está propondo para se atualizar a revisão sistemática e mapeamento dentro do contexto de computação. E aí, um outro questionamento que o pessoal está fazendo nesse refinamento nosso, como que eu vou saber que vai alterar as conclusões antes de fazer? Então, aqui no caso, eu estou colocando isso como um passo ali anterior para decidir se eu atualizo ou não, mas eu preciso estar fazendo. É claro que a gente tem no mínimo antes de se aplicar um guideline desse, antes de se decidir por uma atualização, a gente tem que rodar uma busca, igual a gente faz quando vai começar uma pesquisa. Ah, eu quero um tema. Ah, deixa eu ver aqui o que já tem. A gente faz uma busca breve para saber. Ah, foi publicado, não foi. A gente acompanha os trabalhos que vão sendo publicados, então a gente tem esse feedback a respeito da área de pesquisa. É um guideline preliminar, a gente está ainda em processo de refinamento desses guidelines, mas a ideia que está sendo usada para se falar em atualização de revisão sistemática, não vai fugir muito desse guideline aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá bom? Bom, os processos de atualização, a gente vai seguir os mesmos três passos, hoje as revisões atualizadas estão seguindo os mesmos três passos com algumas restrições. Por exemplo, a gente revisa o protocolo em termos de restrição da data da busca, então a gente, a busca anterior foi feita desde o começo, por exemplo, da área até 2020, 2020, então se eu vou revisar, vou fazer a partir de 2021 para frente, tá? Ou é aconselhado repetir o último ano por causa do delay aí de publicação e disponibilidade dos artigos nas bases, né? Então pode ser que você rodou até um determinado ano, mas daqueles meses para frente ainda o artigo não tinha sido disponibilizado na base. E outra que muda da primeira condução para atualização é a questão de como agregar os dados, tá? Então vamos ver um pouquinho de como que eu posso fazer isso. Como que eu atualizo? Então isso aqui é uma outra temática de pesquisa que também está bem recente que a gente está trabalhando que é o como atualizar. Que conclusões que a gente já chegou? A técnica mais adequada para se apoiar a atualização é o forward snowballing, então eu vou buscar estudos que citaram a revisão ou que citaram os estudos primários da revisão. Mais eficiente do que rodar novamente a string de busca, então a gente chegou a essa conclusão. A melhor base, a mais apropriada, que trouxe de forma mais amplos trabalhos foi usar a Google Scholar, o número de interações que a gente fez que melhor que deu resultado foi uma única interação no forward snowballing, as outras a gente teve um acréscimo grande de trabalhos em termos do que foi melhorado e qual que é o CID 7 para se rodar esse snowballing? A própria revisão sistemática dos estudos incluídos, então basicamente hoje a gente acredita que a melhor forma de se buscar por novas evidências é pega a revisão sistemática e os estudos incluídos e aí eu começo a achar os trabalhos que citaram aqueles trabalhos incluídos e a revisão. Se eles citaram, eles foram publicados depois da revisão sistemática e aí a gente vai identificar os trabalhos posterior àquela data. Por isso que é o forward snowballing não o backward. Então isso é o que a gente tem hoje na literatura como técnica para se usar na atividade de atualização de revisão sistemática busca por novas evidências. Aqui tem um apoio ferramental que eu mencionei nos slides anteriores de técnicas de visualização aqui a gente tem uma técnica que chama mapa de conteúdo e aqui o add bundles então basicamente a gente tem aqui a ferramenta é uma ferramenta de mineração textual de dados de texto então ela pega o título o resumo e as palavras-chave e agrupa então quanto esse artigo aqui por exemplo esses três aqui que estão próximos eles são similares em termos de conteúdo em termos de texto então o que que significa? quanto mais termos mais parecidos o texto é mais próximos eles ficam então esses conjuntos são mais similares em termos de conteúdo do que esses aqui então esses tem diferença então tem outro outro cluster aí posicionado então é isso que significa a posição aqui a cor significa que os vermelhos são os estudos que foram excluídos na primeira revisão os verdes que foram incluídos e os cinzas significam estudos que os candidatos que você buscou agora são os novos estudos a serem selecionados então como que a gente pode usar aqui essas evidências para selecionar vamos por esse aqui que está com a setinha esse é um estudo que você está avaliando olha que interessante ele está num cluster só de estudos excluídos similares ligados a outros dois estudos excluídos então você tem uma dica aqui vamos chamar assim de que tem chance desse estudo ser excluído não que porque foi parar aqui automaticamente você vai excluir esse estudo claro que você vai aplicar os critérios de inclusão e exclusão mas você tem uma informação a mais do que a leitura para apoiar a sua decisão e aí você está vendo aqui no outro o outro é o Ed Bundles ele faz essas setas essas linhas que vão do azul claro para o escuro significam o artigo que está com azul claro citou o artigo onde o azul escuro termina então eu sei que esse estudo tem uma citação desse estudo aqui então recebeu uma citação desse próprio estudo então é as citações entre os estudos ali a gente está vendo aqui esse mesmo estudo aqui nessa outra visualização ele não recebeu citação de ninguém nem de um estudo incluído nem de um estudo excluído mais uma dica de que ele não tem relevância dentro do contexto dessa revisão tá então posso usar essas ferramentas para selecionar novas evidências ou posso usar também essas ferramentas para fazer o papel do terceiro revisor lá que eu mencionei para vocês então ao invés de mandar para o VJ revisar vocês antes de mandar para ele vocês podem usar isso aqui como terceiro revisor poxa eu incluí o que a ferramenta está falando ah esses estudos aqui eu também excluí legal aqui a ferramenta também dá um indício de que é uma opinião de que ele deveria ser realmente excluído tá então a gente pode fazer dessas duas maneiras o uso das ferramentas aí de visualização tá bom algumas lições sobre atualização aqui são alguns exemplos de revisões atualizadas publicadas na literatura então as lições eu tirei dessas revisões tá reúse o protocolo se você vai fazer uma atualização reúse o protocolo da revisão anterior você vai reduzir tempo e esforço na sua atualização tá é claro que quando você for refinar vamos supor que você não não faça a adoção lá do forward snowballing que eu que eu mencionei você vai usar stream pode ser que você ainda insira um novo termo ali que surgiu depois da da publicação da revisão mas você não vai precisar definir os termos do zero a sua não é uma nova string tá então reúse o protocolo é o primeiro protocolo já foi passou por um teste piloto os critérios já foram revisados lá no teste piloto então você é muito inteligente fazer reúso do protocolo tá questões de manter a mesma equipe então a gente tem aqui ó muita das revisões atualizadas mantiveram a mesma equipe a mesma a mesma equipe conduzindo a atualização tiveram casos de que alguma alguns membros da equipe foram trocados mas mantiveram pelo menos um membro da equipe anterior e tiveram os casos menores uma ou duas revisões que foram feitos por equipes completamente distintas tá então eu peguei uma revisão da literatura é o protocolo e eu vou atualizar independente de sido eu que conduzi a primeira revisão tá vantagens de se manter a mesma equipe a gente tem aqui uma imagem que traduz o que a gente chama aqui de conhecimento implícito durante a revisão sistemática durante a condição da revisão então quando eu vou conduzir a revisão eu tenho um cenário global aqui de conhecimento adquirido tanto quanto quanto aos estudos da área como o processo que a gente rodou então eu ganho conhecimento aqui quando eu leio os trabalhos então eu 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 tenho já uma ideia ali dos estudos que eu excluí as razões do porquê eles foram excluídos eu sei o 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 critério de que mais excluiu eu tenho um monte de informações e decisões que a equipe tomou que não necessariamente estão registradas que são o conhecimento implícito então isso forma um cenário global ali na 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 equipe que conduziu a primeira revisão claro que essa equipe vai criar uma documentação e vai registrar muitas das dos dados da condução da revisão mas ainda existe hoje muito conhecimento implícito que acaba não sendo divulgado que não acaba não sendo registrado da condução dessas revisões e quando talvez não sejam disponibilizados bom vamos supor então aqui ó aqui embaixo que eu tenho uma nova equipe esse conhecimento da nova equipe ele é adquirido conforme a condução da da atualização então ele vai reusar a documentação o protocolo mas o conhecimento começa a partir o conhecimento daquele processo conhecimento daqueles trabalhos começa a partir da atualização já a equipe que conduziu a primeira revisão ela tem não só o reuso da documentação como o reuso do conhecimento adquirido na primeira revisão né então ele tem aqui o cenário global mais o conhecimento da atualização que ele vai incorporar durante essa nova execução com isso a gente tem a reutilização do conhecimento implícito né a gente tem esse conhecimento a seleção a gente percebeu que a seleção e a extração dos dados esse aprendizado ele auxilia na na atualização é como se é a mesma comparação quando a gente tem quando você começa a fazer a seleção de trabalhos e quando você está no final é diferente né quando você começa a ler os trabalhos você demora mais aí daqui a pouco você vai ganhando esse background você vai ah esse aqui é parecido com aquele outro trabalho e aí essa seleção e a extração começa a ficar mais rápido então a gente ganha isso no processo né de seleção e extração então existe uma redução de tempo e esforço inclusive para tomar as decisões tá é usar ferramentas de suporte é essencial tanto na condução como na atualização da mesma forma que na condução a gente consegue agregar os dados né das diferentes bibliotecas então você já teria os dados da primeira condução insere os novos você também já consegue ver ali duplicados que trouxeram que mesmo que você atualizou a data mas você volta um ano para fazer a busca ali pode trazer alguns duplicados é e você ganha agilidade aí no processo de atualização tá com o uso dessas essas ferramentas de suporte bom com relação a atualização mantém informações das versões anteriores então todo documento que você gerou planilha lista de estudos excluídos decisões de por que que o termo tal não tá na string o progresso da string mantém essas informações documentadas essas informações sempre que possível devem estar disponíveis para você reutilizar e para outras equipes também reutilizarem esse conhecimento tá fazer o uso desse conhecimento facilita a atualização por outras equipes e você evita tarefas que já foram feitas então às vezes você não guarda essas informações e talvez precisa refazer às vezes você não guardou os estudos excluídos e aí de repente você tá lendo um trabalho que é uma versão atualizada de um estudo que você já excluiu se você tivesse lá documentado isso você iria ver que aquilo é um trabalho que você já tinha excluído do contexto da sua revisão tá então às vezes a gente refaz tarefa aí por falta de informação armazenada outra lição que ajuda que tem ajudado bastante segundo os autores aí as atualizações usar tabelas quantitativas então se você extrai os dados e guarda esses dados em tabelas isso a agregação dos dados é mais fácil então vamos supor que você tem uma tabela ali com os anos você vai lá os novos estudos você vai e insere novas linhas ali dos anos dos novos trabalhos o teu gráfico lá de técnica por ano você consegue facilmente tá atualizando agregando aos resultados você não vai o importante quando a gente tá falando de agregar resultados não é gerar uma nova tabela lá com os novos dados esses dados tem que ser incorporados aos dados da primeira revisão então se você tem isso tabulado vai ajudar bastante na questão da agregação e síntese dos dados tá e se você usar essas tabelas você vai levar menos tempo pra fazer essas análises tá então são algumas lições aí que a gente conseguiu tirar da literatura embora seja um tema aí ainda em andamento dentro do contexto de computação tá bom pessoal obrigada pela atenção de vocês eu vou abrir pra dúvidas daqui pra frente tem vários slides aí só com as referências como eu mencionei pra vocês eu queria deixar o maior número possível aí de referências pra vocês poderem tá guiando aí qualquer uma das temáticas que vocês gostariam de tá aprofundando aí eu fiz uma maneira bem ampla aí do a fala com relação ao tema tá bom Vijay obrigado eu deixo aberto então agora pras perguntas tá bom Kátia muito obrigado foi muito didática a palestra é uma excelente oportunidade pra pessoas entenderem passo a passo especialmente pra mestrado doutorado vai fazer uma grande diferença acho que até pra graduação é interessante introduzir esse tema desde que tenha uma pessoa mais assim cínero orientando porque é uma forma de iniciar na pesquisa antes de passar as perguntas eu tenho duas observações uma é é muito importante que você enfatizou como muita gente procura pelo título e abstract algumas palavras chaves nós também que escrevemos artigos interessante levar isso em consideração para nossos artigos também serem achados gostei muito dessa observação inclusive Jay de maneira geral o pessoal da computação gosta de criar nome né então fazer o uso realmente de do que já existe né do que já do que os autores estão usando ficar inventando nomes né pra pra o que já existe né sim sim é outra coisa que eu queria falar aí a Jay pergunta é quando a gente faz essas buscas a gente não aparece por exemplo teses ou dissertações na busca e às vezes pode fazer uma diferença grande para o seu trabalho como é que você faz para incluir o 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 cinzenta, hoje as teses e dissertações, elas estão classificadas como literatura cinzenta. Então, se você for inserir teses e dissertações, aí a gente já está entrando na questão da condição de uma revisão multifocal. Então, assim, se for quando inserir as teses e dissertações, aí vale a pena fazer a busca da literatura cinzenta em termos de bases de universidades, né? Então, a gente tem, todas as universidades têm os repositórios, né? Então, a gente não vai achar as teses e dissertações em bibliotecas digitais, né? Aí a gente tem que inserir que isso é um fator relevante, né? Por que que essa fonte vai ser buscada e aí agregar, por exemplo, em quais repositórios a gente vai fazer a busca. Então, pode usar, por exemplo, ali algum critério, né? Por exemplo, olha, eu vou fazer busca, porque senão abriu aí uma infinidade de universidades, né? Então, por exemplo, olha, eu vou buscar tese e dissertações de mestrado, doutorado, nota sete, por exemplo. Entendi, entendi, entendi. Você consegue filtrar. É que aconteceu, uns dois, três anos atrás, um aluno da TED do CAP, estava falando doutorado, ele fez uma revisão sistemática e o orientador dele também ficou em dúvida como é que ele faz, porque a tese é interessante. Falei, não, você fala que você conversou com um especialista de domínio e recomendou esse artigo, essa tese, mesmo não aparecendo na busca, você inclui, porque faz diferença. É a única solução que eu achei na hora, né? É, o que eu... Às vezes, para não abrir essa busca, né? Porque, por exemplo, se eu for abrir e as teses e dissertações são trabalhos extensos, né? Exatamente, fica difícil de... Então, assim, você já está falando ali de um mil trabalhos e aí você vai inserir teses e dissertações para... Não dá. Então, assim, o que é... Um princípio também que a gente pode ter nesse contexto é toda tese e dissertação que teve uma contribuição, ela acabou derivando um artigo, né? Isso. Ah, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, se depois você quiser extrair informações que não estão necessariamente no artigo e buscar na tese e na dissertação, também talvez seja um caminho aí de considerar as que tem publicações, né? Então, assim, mas por que não publicou nada dessa tese, dessa dissertação? É, exatamente, exatamente. Mas acontece de vez em quando, mas eu entendi. Não, realmente. A primeira conclusão é, pô, certamente deve ter publicado, isso é importante, né? É. Mas, no caso, mas ele resolveu, assim, de... Foi bom. Sim, ou às vezes simplesmente não teve tempo, tinha que defender, não publicou. Pode ser, pode ser. Tem umas perguntas que eu vou ler. O professor Baggio, do nosso programa, está perguntando o que você acha da ferramenta VOS Viewer. Conhece? Não conheço. Tá. O Gabriel, o Gabriel Alonso, a Luciana, do Iniciação Científica, ele está perguntando o que seria mais indicado, leitura e análise dos trabalhos secundários relacionados ou trabalhos primários relacionados? Entendi muito. Quando se faz esse tipo de pergunta, antes de iniciar a questão da... Decidir pela condição de um mapeamento ou de uma revisão sistemática, a gente deve se conduzir uma busca se já não existe uma revisão ou um mapeamento publicado sobre isso. Então, assim, se eu vou buscar... Então, antes de fazer um mapeamento, a gente busca se existe um trabalho já publicado nessa temática. Se a gente encontrar, aí eu falaria que valeria o esforço da gente conduzir um estudo terciário, que aí eu vou buscar... Outros estudos secundários. Outros estudos secundários que já existem sobre o tema. Agora, se não existem revisões ou as revisões não estão abordando questões que eu tenho interesse de estar respondendo, aí eu partiria para a busca por estudos primários. Então, assim, às vezes a gente encontra revisões sistemáticas no tema, mas elas não respondem às questões que eu preciso. Então, eu vou justificar que, apesar de existir, esses tópicos não foram abordados, né? E aí entra na decisão do quê? Eu vou conduzir uma nova ou atualizar, que aí vale a pena aplicar lá. Você vai fazer o quê? É uma revisão totalmente nova ou você está inserindo uma questão naquela revisão? Tá certo. E aí vale esses questionamentos, né? Tá certo. Outra pergunta de Marco Antônio. O Google Scholar pode ser utilizado como o único meio para pesquisa? Será que ele consegue abordar outras bases? Ó, no caso, eu posso afirmar no caso da atualização, usando o Forward Snowballing, porque a gente rodou esse trabalho. A gente comparou usando só o Google e usando o conjunto de outras bases, só o I3E, etc. Então, nesse caso, eu posso afirmar que sim. Agora, para os outros casos, eu não vou afirmar assim, ó, só use o Google, que aí eu não sei se ele seria o suficiente, apesar de ser uma base muito ampla. Só uma, apesar de a gente estar afirmando ali do Google, eu tenho uma ressalva com usar o Google Scholar, porque ele acaba trazendo um conjunto muito grande de literatura cinzenta. Mesmo ali, né? Então, assim, pode-se usar? Pode. Mas tem que ter as justificativas do porquê que essa fonte de informação deve ser usada, né? Uma vez que a gente tem ali as bases científicas específicas. Então, assim, o pessoal tem usado, sim, principalmente em revisões multivocais. Ah, tá. Tranquilo. Tem outra pergunta, da Maria Lídia. No caso do mapa de uns sistemáticos, se não é um evento importante, relevante, que pode ser utilizado como data de corte, será que a gente pode adotar um período de cinco ou dez anos? Como definir esse período, se existe alguma referência que possa dar base para essa escolha de forma mais genérica? Olha, a questão do cortar por ano vai depender muito da questão de pesquisa. Então, como eu mencionei ali, tudo que a gente define no protocolo é baseado na questão de pesquisa. Numa questão de pesquisa que você define, por exemplo, eu quero medir a evolução da área e deixar assim, não justifica você cortar. Agora, por exemplo, se na tua questão de pesquisa você quiser responder, eu quero mostrar a evolução da área nos últimos dez anos. Ok? É isso que você quer. Aí, você tem uma justificativa de descorte. O que não pode é... Por que você vai deixar de fora os outros anos? A justificativa não pode. Foram retornados muitos trabalhos. Então, eu vou cortar daqui para trás. Sim. Então, o que você quer? Então, se você vai cortar os últimos cinco anos, o que aconteceu para que seja importante mapear dos últimos cinco anos? Então, por exemplo, se teve o surgimento, não sei, de alguma técnica para web. Então, o que foi de antes disso está fora do contexto. Eu sei que aqui foi o ano que surgiu isso. Então, eu vou daqui para frente. Então, esses tipos de justificativas são válidas. Porque elas estão em concordância com o que a gente definiu na questão de pesquisa. Então, pode sim. Usando ele... Nessa linha de razões aí, né? Depende muito do domínio, né? Para ver se vale cortar só a partir dos últimos dez anos, etc. Porque aí você tem que ter certeza grande que não aconteceu nada antes. É. Ou então, você pode achar uma revisão que tenha dados para esse... Sim. Ou algum artigo que fale, olha, A técnica teve o interesse da comunidade a partir de tal ano, né? Então, aí sim você tem essas justificativas. Tá certo. Pergunta de Marcos Rodrigues. A estratégia PICO, população e intervenção comparador ao camitipo, pode ser utilizada para a elaboração de estruturas de perguntas de pesquisa para a computação? Ixi. Então, o uso do PICO, no começo, quando surgiram os guidelines de revisão, a Bárbara inseriu a questão do PICO para formular a questão de pesquisa, tá? Existiu uma grande confusão do uso do PICO em computação, por quê? Na medicina é muito claro o que é a população, intervenção, controle e resultado esperado. Efeito, é muito claro isso em experimentos da medicina, né? População são as pessoas. Intervenção é um medicamento ali, o que você vai aplicar, o que você está avaliando. Controle é o grupo que tomou e o grupo que não tomou. E o resultado esperado é o efeito que dá, se cura, se dá efeito colateral, etc. Então, isso é muito claro na medicina. Aí, na hora que a gente trouxe isso para a computação, você encontra nas primeiras revisões publicadas, população sendo assim, pessoas. Em outros, na grande maioria dos trabalhos, a população era os estudos primários. Faz mais sentido. A intervenção era, o que você vai observar nos estudos primários? Então, por exemplo, no exemplo dos slides, né? Eu estou trabalhando com computação afetiva. Mas o que eu vou observar? Estados e estados afetivos. Mas aplicados no quê? Em educação. Então, o C do comparativo, ele só existe em revisão sistemática. Em mapeamento, a gente já não tem o C, porque a gente não está comparando nada com nada. A gente está mapeando. Então, assim, acabou caindo em desuso. Hoje, olha, já tem uns dois, três anos para mais, que eu não vejo ninguém mais estruturando a questão de pesquisa como usando o pico. Então, ele acabou gerando muita confusão. Eu acho que perdeu um pouco o sentido na computação, esse formalismo, né? Em termos de... E acabou que eu não vejo muito uso disso nas revisões atuais, não. Hoje em dia, né? Uma pergunta, talvez seja a última. O Gabriel, ele está preocupado pra caramba com o espaço que tem limite de publicação de artigo. Quando encontra muitos estudos primários, como é que ele... Não sei se a palavra é certa, burlar, né? Eu estou usando esse burlar para você colocar essas referências e conseguir o artigo publicado em, sei lá, 10, 12 páginas. Especialmente em eventos, tem essa limitação. O pessoal tem usado muito formulários externos e coloca link. Então, deixa toda a informação externa. Então, deixa ali lista de incluídos, lista de incluídos, tudo que é material de documentação. Cria-se um repositório ali e aí gera um link e publica isso no artigo. Inclusive o protocolo, tudo externo. Tudo, os strings de busca, protocolo, todas as etapas, perguntas de... É interessante. Aquela planilha que nós usamos pra fazer isso, ele pode fazer uma sintetização e jogar num drive da vida. Até, por exemplo, eu acho que tudo isso vai dando credibilidade, né? Você disponibilizar, tem uma linha hoje bem crescente aí do Open Science, né? E aí as revisões apertas, né? A revisão, ela precisa ser verificada, né? O princípio da revisão é que ela possa ser auditada, né? Então, você deixar essas planilhas... Então, de onde você tirou aquele dado? Ó, tá aqui o meu achado, é desse estudo. A string foi baseada nesse trabalho, ó. Eu tirei os termos daqui. Esse é o conjunto de dados que eu tirei os termos da string. Esse aqui é o conjunto de dados extraídos, esse aqui são os gráficos gerados através desses dados. Então, tá aqui. Não tô, né? Então, é aberto. Você quer atualizar a minha revisão? Tá aqui os dados. Então, é muito legal esse princípio aí que hoje o pessoal tá... Que é o Open Science, né? Deixa aberto. Eu vejo o artigo de você, já tem esses links, né? Para todas as informações. O Gabriel também tem que fazer isso pelo jeito. Ele tá perguntando se tem muita coisa, anotação em língua portuguesa, como é que faz? Eu falaria fazer em inglês, Sim, dependendo o target. Exato. Se o teu público aí é publicar fora, já faz as anotações em inglês. Então, não faz sentido a disponibilização desses dados. Exato. Tá certo. Pessoal, tem mais algum comentário, observação, pergunta? Ok, pessoal. Muito obrigado. Grande participação de vocês. Espero que continuem participando do próximo seminário. O próximo seminário é daqui a 15 dias. É no dia 29 de abril. Eu acho que é uma convidada da Margareth, não é, Rafael? Isso. A gente vai avisar pelo aquele informe. Vamos tentar distribuir até para as pessoas, para passarem para fora do ímpio. Cátia, mais uma vez, muito obrigado por colaborar com o nosso programa. Foi muito importante esse primeiro seminário do ciclo, que vai continuar o ano inteiro. Rafael, quer conversar alguma coisa? Só agradecer novamente, professor. A gente vai preparar o vídeo para publicar, espero que ainda hoje. Eu que gostaria de agradecer, é sempre empolgante estar falando aí de revisão sistemática, estar o pessoal conduzindo aí, fazendo. É sempre um prazer. Se vocês quiserem depois algum desses sub-itens aí, é só chamar. Perfeito. Tem um monte de tópico aí que dá para estar falando, só de busca, só de seleção, só de ferramenta, só de... Tá certo. Aí, se vocês forem precisando, pode contar comigo. Obrigada pela oportunidade. Nossa, que agradecemos. Isso aí, Rafael. Até mais aí. Muito obrigado por todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tati. Obrigado outra vez. Obrigado.